Seguir aí nesse trilho o que é sucesso. É daqui pra cima. Isso. Retroceder jamais. Nós vamos escolher aqui agora o craque e a decepção desse jogo da discórdia. Gostaria muito que a Aline Ramos puxasse quem foi o destaque positivo na sua opinião. Domitila, sem dúvidas, coerente, foi escolhida várias vezes e todas as vezes soube responder. Discurso coerente, perfeito. Domitila, craque demais. Saiu grandona. Saiu grandona. Boa, boa. E a senhora Ana Paula? É, a Domitila foi muito bem, mas já que a Aline falou muito bem de Domitila, vou trazer a Larissa. Larissa foi responsável por expor a Kay de formas inimagináveis. Eu nunca imaginei que alguém tivesse pulso firme de expor a Kay igual a Larissa fez. E ela ainda falou aquela treta toda do Fred Nicásio. Achei bonito. E o que a Kay fez? Nada. Não conseguiu nada. Não falou absolutamente nada. Zero para a Kay. Nota 10 para a Larissa. Eu amei que a Kay respondeu assim. Não, tu falou um monte de coisa, eu não vou nem te responder. Porque ela não tem argumento nenhum, coitado. A Kay, ela se sai desse... Ela vai para o quarto. No quarto, que a galera vai ouvir ela xingando a Larissa. Eu vou votar no César Black. Porque ele foi quem melhor expôs o Antônio cara de sapato, que é quem precisa sair amanhã. Ele expôs toda a hipocrisia do grupo deserto, que precisa ser desmantelado para que a gente possa continuar sendo feliz com o BBB 23. Então, César, parabéns e obrigado. Toda aquela questão foi... Enfim, é isso. Minha humilha opinião. E a decepção? A decepção deste jogo da discórdia é na porra. Decepção? Ai, gente, temos várias ali, né? Mas vamos trazer nomes que estão pelo menos em alta, assim, que não jogaram tão bem. A Kay, a Kay foi uma verdadeira decepção. Kay, inclusive nos contra-ataques dela, ela não conseguiu contra-atacar ninguém, né? Ela fica naquela ressalva dela. Ai, não escutei direito ou vai para um ponto que não tem nada a ver. E na hora de atacar ali também não atacou. A Kay, para mim, depois que o cowboy saiu, ela está precisando de uma nova muleta. Quem será a nova muleta de Kay Alves? Boa. A nova muleta de Kay Alves. É uma boa chamada essa. Quem será a nova muleta? E a senhora ali? Olha, não que eu espere muito dele, mas Fred, ex-bocorroso. Atual Fred Bruno, né? Ele está tentando emplacar. É, mas eu não vou chamar de Fred Bruno. Eu sou contra, tá? É. Bocorroroso. Esse tipo de coisa. Isso. Eu não espero muito dele, mas assim, chegar no ponto de você perguntar para outra pessoa qual consequência ela quer, eu acho que está indo muito além do que a nossa paciência. Consegue aguentar? Ele está testando a paciência do público e assim. Eu acho que tem, o programa precisa pensar em dinâmicas para coibir isso de alguma forma. A Ana Paula Renan deu uma ideia aqui que eu achei brilhante. Perguntou para o seu alvo o que ela quer ganhar, vai você. Exatamente. Porque é, o Fred Bocorroso, ele é o cara que menos quer se posicionar lá, porque ele tem 250 funcionários, ele está em busca ali do holofote, da Globo e ele não quer oferecer nada em troca. Essa que é a verdade. Ele quer fazer a dancinha, ele quer ficar coçando a barbinha, falando, é, pois é, bem, 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 bem. E aí, o que ele está nos oferecendo em troca? Nada. Nada. Ele mesmo, ontem, durante a tarde, ele estava falando, é, poxa, não tenho mais quem chamar, então vou ter que pegar a história de alguém e tal. E daí faz esse papelão. É um papelão o que o Fred Bocorroso está fazendo lá. Ele acha que ele está saindo em colume, mas na verdade ele está se queimando como o Abrava Nelson queimou no passado. São as pessoas que se escondem, vão para uma casa cheia de câmera para ficar escondido. Quem, em sã consciência, faz isso, Ana Paula Renan? Não, ainda mais sendo convidado, né? Ele poderia ter dito não. Se ele não está afim de entrar no Big Brothers, não está afim de jogar, né? Ele está querendo o quê? Só aparecer ali de bom moço. Esse que é o pior, sabe, Aline, que eu acho? Eu acho que ele teve, inclusive, um coach por trás, porque esses camarotes, eles são contactados meses antes. Então eles têm tempo de pegar coach, é equipe, é não sei mais o quê, é guarda-roupa, é tudo, é tudo muito ensaiadinho e ele quer pagar de desconstruído e bom moço. Chato e tal, o tiro saindo pela culatra. Eu amo que sempre que eu falo mal do Fred Bocorroso, aparecem uns fãs dele. Ele é um cara legal, não estou falando mal dele, estou falando mal dele no BBB. Mas eu não pego ele mais não, hein? Porque antes eu até falava... Não, não faço mais, não faço. É isso, perdeu todo o...